Nós estamos aqui fazendo pescaria de corvina, mas acaba pegando outras espécies de peixe também. Quem sabe uma cachorra, uma pirarara, vamos ver. Mas a ideia aqui é pescar corvina. O material é o seguinte, o equipamento é o mesmo do Tucunaré. Vara Crucial de 17 libras, carretilha Shimano Scorpion XT, a linha de multifilamento de 30 libras da Triumph e o Lider, Lider de Flu Carbono também da Triumph de 35 libras. Bom, o que é o Jumping Jig? Essa isca de chumbo, essa isca na realidade foi desenvolvida para pescar no mar. Só que na água doce também dá excelente resultado. Aí o seguinte, tem dois suportes de Hulk, ok? E o Jumping Jig, né? Jumping Jig, existem vários moldeiros, várias cores e pesos diferentes. Eu estou usando aqui um Billy de 24 gramas, né? E o Vitor está usando um Bunny de 30 gramas. Mais leve, um pouco mais difícil para sentir o fundo. Pegou, Vitor? Aí, Vitor. Aí, senhor. Capricha aí, moleque.